E tem jangada no mar E hoje tem arrastão E todo mundo pescar Chega de sombra, João Jovem Olha o arrastão entrando no mar sem fim E meu irmão me traz e manja pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim E meu irmão me traz e manja pra mim Minha santa Bárbara, me abençoai Quero me casar com Janaína Ei, puxa bem devagar Ei, já vem vindo arrastando Ei, é rainha do mar Vem, rainha do mar Vem, vem na rede, João Pra mim Vale a primeira o nosso tempo Vem, nunca já vai seguir Vem, já sei Vale a primeira o nosso tempo Vem, já vem, já vem, já vem Nunca, jamais se via Vem, já�� steer Amém.